Rapaziada, o nosso servidor ele já tá liberado pra você estar entrando, ok? Aí no servidor, mano, é onde vai tá acontecendo nossos eventos de torteio de skin Vocês encontram também cal de bate-papo, cal pra você estar jogando e também a nossa loja de skin Onde vocês podem tá anunciando a skin que vocês querem vender, certo? E também vocês podem estar entrando em contato aí com nossos vendedores de gold, ok? Eu vou tá deixando aí o link do Discord nos comentários fixado e também na descrição desse vídeo, certo rapaziada? E o nosso grupo do WhatsApp também vai tá na descrição, ok tropa? Então mano, dá uma moral, entra lá que vocês vão tá encontrando várias pessoas top pra tá jogando com vocês E mano, aquelas coisas todas, certo rapaziada? Salve, salve rapaziada! Trazendo mais um vídeo novo aqui no canal Antes de tudo, deixe o like, se inscreve no canal E compartilha com seus amigos pra gente tá trazendo novos vídeos standoff 2 pra vocês, certo rapaziada? Tropa, a nossa meta aí de inscrito é 7k até o final do ano Então mano, compartilha com seus amigos, deixe o like e o comentário que é muito, muito importante Pra você estar ajudando aí no engajamento do canal, ok? E rapaziada, lembrando pra vocês que quando a gente bater a meta 6.500 Eu vou tá sorteando uma conta com uma J Comando e umas skins, mano, no servidor do Discord, tá ligado rapaziada? Então pra vocês que não tão, mano, no servidor e nem no grupo do WhatsApp Eu vou tá deixando o link aí nos comentários, vocês entram, certo? Que é assim que a gente bater a meta, eu vou tá fazendo esse sorteio pra vocês E vou tá sorteando também 1k de gold, ok? Então mano, deixa muito like, metinha de like, hein mano? 50 likes pra gente tá trazendo mais vídeos de standoff 2 pra vocês E rapaziada, o que que acontece? Todos os vídeos que eu trazer aqui pra vocês que forem de estreia Vai ter promo code, ok? Eu já postei um que foi falando sobre as caixas de madeira E a nova caixa de madeira que vai tá saindo aqui no standoff E teve um promo code da M16 Pô, bandas, mas qual o M16? Mano, eu vou tá mostrando aqui pra vocês Qual o M16 foi, tá ligado? Porque, mano, a skin é muito top, tá ligado rapaziada? É uma skin braba Que dá pra tá fazendo aí um farm legal Ou também dá pra ficar com ela Porque ela é uma skin muito bonita Tá ligado? Aquelas paradas todas Eu vou tá mostrando aqui pra vocês E é muito interessante, mano Um conselho que eu dou pra vocês Quando vocês estiverem assistindo meus vídeos Que são estreia É deixar a tela do celular dividida Que assim vocês conseguem tá colocando mais rápido o código E pra quem não sabe Como resgatar os promo code Já já eu vou tá ensinando vocês, certo? Então, no último vídeo, né? Que eu postei Eu deixei o código, né? O promo code dessa M16 aqui, mano Ela é muito bonita, tá ligado? Da Origin Collection, mano Como vocês podem ver Ela é uma skin muito bonita Que se eu pegasse ela Eu não ia querer vender Certo? E ainda mais que ela é pegada pra como? Ela é legendary Legendária, tá ligado? Então, já é uma raridade muito braba E aquelas coisas Mano, só skin top Só promo code top aqui pra vocês, rapaziada Cê é louco, família E, mano Quem conseguiu pegar aí, mano Estourou, tá ligado? E lembrando Que todos os finais de sorteio Que eu faço lá no servidor Eu boto lá o print do ganhador Nos resultados do sorteio Então, mano Pra quem não tá, rapaziada Entra no servidor Como você pode ver aí no canto direito Eu tava fazendo um sorteio aí O pessoal já colou lá E, mano Foi só sucesso, ok? E no vídeo de hoje, rapaziada O que que eu vou tá trazendo pra vocês? Eu sei que tem muitas pessoas Que tem dúvida De como tá vendendo a sua conta Certo? De como tá vendendo os seus itens Até porque Não sabe aonde ir Aonde procurar, né? E, cara Eu falando aqui pra vocês Eu aconselho vocês Vocês não tá entrando Em servidor de Facebook Certo? Não aconselho vocês Tá entrando Em servidor Em página de Facebook Por que, bandas? Porque, cara Das cinco Páginas que eu fui Que eu olhei Cara Todas Tem ADM Que escama, tá ligado? Todas tem ADM Não teve uma Que eu não fui Que eu não olhei Mano Tem até vídeo meu aí Denunciando umas páginas Que teve prova Teve vídeo dos caras Escamando os outros E mesmo sendo ADM Tá ligado? E o que que acontece Rapaziada? Eu tô com a minha equipe Que vende gold Eu não tô vendendo gold Porque que eu tô com pouco gold Né? Eu tô com 23k só Então não dá pra mim Tá vendendo Eu vou tá farmando Assim Mas se eu conseguir tirar aí Uma meta legal De farm Talvez Talvez Não Confirmando nada Pra vocês Eu trago aí Uma lojinha de gold Mas nada Oficial Tá ligado? Porque eu nem quero Fazer isso Porque lá no meu servidor Já tem um pessoal De confiança Que vende Assim como o Eduardo Vidigal Coreia O Vini O Victor O Rian O Biel Tem essas pessoas Que vende lá Então tropa Pode ir Lá tem referência Tem tudo E também tem as calças Que a gente auxilia vocês Tem os meus ADMs Que cuidam lá do servidor E dá aquele suporte maneiro Certo? E pra vocês Que querem vender A conta de standoff De vocês Rapaziada É só tá entrando Lá no servidor Mano Entra lá no servidor Anuncia a conta De vocês Pra vender Ou se não Vocês entram No nosso grupo Do Whatsapp Né rapaziada Que vai tá o link Da descrição aí também Vai tá o Mano O link do grupo E o link Do servidor do Discord Vai tá aí na descrição Desse vídeo E fixado Nos comentários Então Mano Pra vocês Que quer tá vendendo A conta Pá bandas Eu tô aqui Com uma conta Que tem uma faca E uma luva Mano Quer vender ela Entra lá no nosso grupo Dá essa moral Que o bagulho É seguro Rapaziada Se vocês não se sentir Confortável Com os administradores Pode tá me chamando Que eu mesmo Faça intermediária Pra vocês Tá ligado Pra tá dando O máximo de confiança E o máximo de segurança Pra vocês Ok Então mano Quer vender a conta De vocês Entra lá no nosso servidor Entra lá no nosso Grupo do Whatsapp Que tem bastante gente Ok E lembrando Pra vocês Que assim Que a gente Bater a nossa meta Pô mano Aqui Chega a me arrepiar Aqui ó Papo reto Ele falou Mano Fica tranquilo Caralho Caralho De 6k e 500 De inscritos Eu vou tá trazendo Esse sorteio brabo E lembrando Que todos os vídeos Que forem estreia Vai ter promo code Ok rapaziada Esse vídeo Foi mais pra tá Informando isso Pra vocês E mano Tamo junto É nóis Até um outro vídeo Rapaziada Tchau